E como é que tá, gente? Tá enchendo cada vez mais, ó. Já tá aqui na escada, gente. Pô, tá tudo desesperado, ó. Olha só. Desde 5h40 aqui preso. O pessoal tá tudo preso no ônibus, ó. Também. Ó. E a água invadindo o tratamento. Ó. Tá lagado. Ó. Ó.